Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do Tomahawk e dessa vez eu vou fazer um vídeo muito parecido com o vídeo que eu já fiz antes que é tratando das novidades que virão aí pro Age of Empires 2 Definitive Edition, assim como eu fiz da última vez tratando da DLC Lords of the West. Agora nós teremos e anunciado para agosto a nova expansão que é Dawn of the Dukes o amanhecer dos duques, né? Mas antes da gente ir pro vídeo eu vou lembrar a você que está assistindo que mais da metade de vocês que está aí não é inscrito no canal, então estamos rumando aí aos 1500 inscritos inscreva-se no canal e ative as notificações pra você receber todas as novidades sobre o Age of Empires 2 Definitive Edition vamos lá, então eu vou passar aqui pra página da Steam que foi atualizada, né? Então sairá em agosto de 2021 não tem um dia certo, provavelmente no começo e lembrando que quem comprar o Age of Empires 4 na pré-venda também receberá essa DLC direto como brinde, né? Então se você pretende fazer a pré-compra do Age of Empires 4 você vai receber isso daqui de brinde, que é bacana, a gente não tem uma informação de preço quanto a essa DLC aqui, eu suponho que saia R$29,90, acho que salvo engano esse foi o preço da última DLC ou no máximo R$35,00, R$36,90 mas não vai sair muito longe disso, vale a pena, se você for comprar, já pretende comprar o Age of Empires 4 então vale a pena fazer a pré-compra dele então, nós teremos duas novas civilizações, o que tudo indica aqui, a que tudo indica não, né? como for anunciado, nós teremos os boêmios e os poloneses os poloneses, inclusive, é uma civilização que eu sentia muita falta eu achei ótimo que eles adicionaram a gente só tem uma questão quanto a unidade única, né? que é algo interessante, é o Obux, já vou tratar disso mas antes, vamos comentar aqui sobre os boêmios então, transpõe as montanhas, as altas florestas verdejantes da Europa Central arme guerreiros fortes e equipamentos avançados e leve-os à vitória mesmo em meio a chances aparentemente insuperáveis as unidades exclusivas dos boêmios são a carroça russita carroça russita, que inclusive já está no Age of Empires 3 com a civilização dos alemães, que é a carroça de guerra vocês devem lembrar, quem joga Age of Empires 3 então aparecerá aqui também a antecessora letal do tanque moderno e o Obuseiro um aprimoramento do poderoso canhão um aprimoramento poderoso do canhão interessante, então a gente vai ter essas duas uma é uma evolução, assim como me lembra bastante os indianos que tem uma evolução própria do camelo que transforma-se em camelo imperial aqui então a gente tem uma screenshot dos boêmios então a gente tem aqui o que parece ser um castelo ou uma maravilha, mas pelo tamanho suponho que seja um castelo aqui a gente tem um herói e aqui a gente tem a falada carroça de guerra bem bonitinha, diga-se de passagem parece bem feita o que tudo indica é uma unidade de pólvora, claramente não sei se vai contar como cavaleiro arqueiro ou unidade de cerco suponho que conte como unidade de cerco e aqui o Obuseiro dá pra ver que é diferente do canhão ele parece um pouco maior tem umas rodinhas maiores então parece que vai ser espero que não seja um upgrade muito caro mas vai ser bacana aí que a gente vai ter uma civilização mais voltada pro late game, né aparentemente essas civilizações que trabalham bastante com pólvora e cerco elas tendem a ser melhores no late game como a gente pode ver aqui então a gente tem um cavalier não tem nenhum paladino nessa screenshot mas a gente tem então canhoneiro, né novamente a gente tem alabardeiro crossbow, não tem nenhum arbaleste então parece que vai ser uma civilização mais focada em unidades de cerco mesmo, tá não tem nenhum campeão aqui também então isso aqui dá algumas dicas pra gente do que vai ser a arquitetura parece com a dos lituanos, né então é uma civilização mais do é uma civilização da Europa Central mas tá com a mesma arquitetura dos lituanos aqui tem outra não, essa dos poloneses aqui novamente a gente tem mais uma screenshot dos boêmios novamente não tem arbaleste aqui no meio a gente tem então o obus a gente tem as carroças de guerra ao que tudo indica elas vão atacar assim de lado, né não tem cavalo interessante elas vão dar sua cavalo isso aqui é baseado numa coisa real que os boêmios faziam teve duas cruzadas contra eles eu já vou tratar disso na verdade mas como eles não tinham um exército profissionalizado os fazendeiros eles usavam as suas carroças e faziam o que era chamado de forte de carroças, né colocavam elas em círculo e ficavam com armas de pólvora a boêmia foi um reino, né era um reino dentro do sacro império que adotou muito bem o uso das armas de fogo, né aqui a gente tem cavalier sem nenhum paladino e aqui é uma screenshot certamente da campanha a gente tem cavaleiros teutônicos essas unidades aqui provavelmente aparecerão somente em campanha tá porque já tem até uns paladinos aqui então bacana interessante não sei como essas unidades entraiam no multiplayer a menos que eles fizessem um rework na civilização dos teutões, né mas tá bem interessante eu acho que não tem não tem por que fazer rework nos teutões vamos tratar agora dos poloneses que é a outra civilização caminhe por planícies férteis com a companhia de fazendeiros esforçados e nobres poderosos enquanto transforma o recém-terreino da Polônia em uma das propriedades mais poderosas da Europa Medieval a unidade exclusiva polonesa é o Obuch um soldado de infantaria brutal cujo martelo de guerra destrói as armaduras das unidades inimigas então nessa descrição aqui a gente tem duas informações muito bacanas tá caminhe por planícies férteis com a companhia de fazendeiros esforçados por que que eles colocariam fazendeiros esforçados e eu já vou comentar sobre isso então a gente tem aqui a screenshot dos poloneses e olha só que interessante tem um prédio aqui diferente esse prédio aqui parece um moinho né tem dois inclusive então não sei se não sei se é só a arquitetura dos poloneses que é diferente esse aqui é um centro comercial esse aqui é um prédio que aparece só em campanha né geralmente fica no lugar de mercado mas a gente tem duas dessas desses moinhos diferentes aqui né parece mais celeiros por assim dizer não sei se esse pode ser um prédio que talvez aumente a capacidade das fazendas ou se os fazendeiros que entregam ou trabalham próximo esses prédios coletam mais rápido não sei ele fala sobre fazendeiros esforçados eu acho que seria muito bacana um buff assim baseado num prédio né aqui então tem a unidade única que é tratada né o bush parece que é um um soldado com uma espécie de um martelo né uma picareta uma picareta martelo que aparentemente ele diz que destrói a armadura dos inimigos então eu suponho que seja uma espécie de um lights que é a unidade única dos lituanos que a cavalaria ignora é a armadura dos armadura mili né dos adversários então suponho que essa aqui seja uma versão de infantaria e mais interessante ainda é nessa screenshot são esses russardos alados russardos alados muitas civilizações no Idio Afemparis tem a última evolução do russardo ele ganha asas a unidade única dos magiares é o russardo maguiar mas na verdade o único reino que empregava russardos com asas eram os poloneses né claro que para os poloneses não era uma não era uma cavalaria leve né eles utilizavam como cavalaria pesada na época inclusive tem a famosa passagem da história do cerco de Viena em 1683 na qual a gente tem aí a maior o maior ataque de cavalaria da história da humanidade que foi quando os russardos poloneses desceram uma colina e atacaram o exército otomano que enfim cercava Viena tem até uma música bem famosa do sábado tem vários filmes europeus que tratam desse período histórico bem bacana vale a pena dar uma olhada a gente tem aqui também um castelo né eu suponho que seja tá com o tamanho de um castelo aqui a gente tem outras screenshots aqui então a gente tem que certamente é um castelo né porque aqui a gente tem a maravilha dos poloneses a gente tem aqui alguns heróis um aqui que serão unidades certamente só de campanha suponho eu que esses russardos alados sejam unidades só de campanha também a gente tem o bush a gente tem aqueles envoys que são unidades de campanha também a gente tem infantaria a gente não tem nenhum alabardeiro aqui né a gente não tem também eu acho que nenhum cavalier né a gente tem knights aqui em cima a gente tem mas não ah não mentira mentira ó retiro o que eu disse a gente tem cavaliers aqui tem alabardeiro aqui também a gente tem arma de cerco completa né porém esse aqui não tá na última evolução né tá como onagro normal essa aqui também não mostra nada de arma de cerco não mostra nada de pólvora aqui que eu tô vendo então ao que tudo indica deve ser uma civilização que foca mais em infantaria eu suponho por causa da unidade única mas talvez e isso talvez não esteja revelado talvez eles também eles também tenham uma evolução do russardo no final que talvez evolui para o russardo alado polonês não sei então três novas campanhas a gente tem a campanha do algirdas e do castutes com a invasão dos gananciosos cavaleiros teutões prestes a acontecer o pequeno principado da lituânia se encontra à beira de uma catástrofe divididos e sem uma liderança sensata os últimos pagãos da Europa parecem estar condenados mas o príncipe algirdas e seu leal irmão castutes se recusam a curvar aos saqueadores conseguirão eles expulsar os cruzados e então lutar contra os netos de Gengis Khan o terrível senhor dos cavalos da horda dourada nesta campanha você jogará com os lituanos então a gente tem uma campanha com os lituanos como indica eles eram pagãos foram uma das últimas se não a última nação a ser convertida ao cristianismo na Europa os teutões que se instalaram na região da Polônia hoje e claro região da Rússia também Kalengrado eles faziam várias investidas contra os lituanos que foi inclusive foi uma coalizão polaco lituana que acabou com a ordem teutônica na batalha de Grunwald que foi onde morreu a elite da ordem teutônica ali de todo modo então a gente tem uma campanha que se passa um pouco antes disso um pouco antes dessa coalizão com o príncipe Algirdas muito bacana muito interessante com certeza vou querer jogar essa campanha gosto me interesso bastante para a história do leste europeu então acho que vai valer a pena a outra campanha é da Jadwiga ou Edwiges que foi uma granduquesa da polônia rainha da polônia aliás e depois foi granduquesa da lituânia também teve uma época em que a lituânia e a polônia foram o mesmo reino que se chamava a common elf polaco lituana mas isso se passa um pouco antes Jadwiga faleceu em 1399 ela reinou de 1387 84 até 1399 afastada de sua mãe e separada brutalmente do jovem que amava Jadwiga subiu ao trono polinês quando era apenas uma criança durante uma guerra que parece não ter fim ela deve criar futuro para seu reino enquanto luta contra vontades de líderes formidáveis como Yogalia e Vytautas o grande Vytautas parece um nome lituano esses Tautas Altas Kestuts como a gente teve ali é uma característica de nomes lituanos será que a conhecida estrela dos poloneses conseguirá concretizar sua visão de Polônia e Lituânia poderosas e unidas ou o redemoinho incessante da guerra levará ambos os reinos à ruína novamente nessa campanha você jogará com os poloneses muito bacana também devo dizer que eles capricharam muito nessas campanhas das novas DLCs as campanhas dos borgonheses e as campanhas dos ingleses as campanhas dos não cheguei a jogar muito essa aliás a campanha dos sicilianos foram muito boas eu gostei bastante especialmente a dos ingleses achei que foi uma excelente campanha então eu acho que eles vão caprichar bastante nisso aqui tendo uma pegada muito mais focada porque as campanhas que a gente tinha anteriormente eram de guerras inteiras e essas campanhas parece que são mais específicas muito bacana eu gosto disso e a última campanha nova é do Jan Shiska é assim que se pronuncia Shiska aqui está Ziska mas o Z no tcheco ele tem um acentinho e daí fica como se fosse um CH então Jan Shiska esse cara tem várias estátuas dele até hoje lá na República Tcheca antiga boêmia que ele é um dos líderes militares mais bem sucedidos da história ele nunca perdeu uma batalha na época do Jan Shiska a boêmia o reino da boêmia praticava uma vertente diferente do catolicismo eles eram os russitas que foi um reformador então que as pregações diz aqui quando ele ouviu as pregações do reformador Jan Hus então os russitas são os boêmios e daí a igreja católica convocou duas não uma duas cruzadas contra eles e eu acho que isso aqui foi um dos primeiros conceitos de exército nacional que a gente teve muita gente diz que foi durante a revolução francesa de alistamento em massa etc não aqui então a gente tinha os fazendeiros boêmios eles se uniram ao exército para defender inclusive sua fé e utilizavam das carroças o exército deles as batalhas se você for procurar as batalhas dessas cruzadas eram muito desfavoráveis muito desfavoráveis em termos de não só números como preparo das tropas nos campos de batalha e eles inventaram então o forte de carroças então eles costumavam pegar todas as carroças e era uma formação muito simples mesmo que você fosse pego de surpresa você está seguindo uma rota numa estrada e você consegue logo entrar em formação circular e daí você levanta eles adaptavam as suas carroças para criar plataformas de luta e atiravam com arco e flecha ou até bestas e armas de fogo ali de cima dessas carroças essa formação era extremamente eficiente foi extremamente eficiente nessas guerras russitas então Yanchiska até hoje é venerado como um grande herói da boêmia da república tcheca deixa eu ler isso aqui inclusive nem tinha lido o homem de um só olho ah importante até nas estátuas dele ele não tinha um dos olhos viveu sua juventude como um mercenário que lutava por honra e dinheiro mas seu destino mudou para sempre quando ele ouviu as pregações do reformador Jan Hus em Praga como defensor da causa russita e líder dos exércitos invencíveis desse movimento Xishka estraçalhou os conceitos existentes sobre a guerra com inovações tecnológicas e táticas consolida o legado de um dos maiores generais da história ao transformar meros camponeses em unidades muito disciplinadas e levá-los à vitória contra os nobres exércitos do sacro império do sacro imperador romano nessa campanha você jogará com os boêmios então a gente vai ter então aí três campanhas muito bacanas focadas aí no leste europeu tudo bem que a boêmia é considerada Europa central já debati um pouco sobre as unidades de cada um e inclusive nessa nessa última screenshot aqui que é a campanha do como é o nome que é Stutes e Algirdas que eles estão aqui contra os teutões os cinzas são os teutões como você pode ver eles estão sendo cercados tem um laranja aqui que eu não sei quem é possivelmente sejam teutões também e aqui está defendendo uma cidade parece que está numa situação bem difícil aqui para os nossos amigos lituanos que faz parte dessa campanha então defendendo resistindo contra a cristianização e aqui novamente a gente tem a visão do nosso cavaleiro teutônico a cavalo de fato que ao que tudo indica suponho eu menos que eles lancem um rework nos teutões será uma unidade somente de campanha disponível para os teutões o que é uma pena porque seria muito bacana a gente poder utilizar e os cavaleiros teutônicos na realidade eles eram assim a gente vê muitas representações em pinturas e tudo mais que eles eram assim cavaleiros de fato lutavam a cavalo e não como a gente tem aqui claro que um cavaleiro assim a pé seria daquela forma mas eles são mais iconicamente conhecidos nessa maneira você tem até um filme soviético muito famoso tão famoso que eu esqueci o nome eu vou colocar uma cena dele aqui no vídeo para vocês verem que retrata esses cavaleiros teutões mas enfim terminando a questão quanto as novas civilizações é isso que a gente tem a gente não tem nada nenhuma atualização ainda sobre balanceamento os status dessas unidades quantos elas vão custar em game se a gente vai ter nerfs e buffs em outras civilizações porque esses updates grandes sempre trazem reworkes em muitas civilizações então a gente não tem muito mais informação sobre nesse sentido mas esse é um resumo das novas civilizações eu achei bem bacana que inclusive eles colocaram uma campanha da Yadviga que eu acho que com isso a gente vai ter campanha de três mulheres agora no Age of Pais que é da Jona Dark da princesa Yodit e agora Yadviga eu acho muito bacana mostrar então a presença das mulheres que era muito forte inclusive e torna-se evidente nas figuras dessas mulheres que aparecem aqui nessas novas campanhas no Age enfim pessoal eu vou encerrar o vídeo foi isso espero que vocês tenham curtido as atualizações que virão com a Dawn of the Ducks eu recomendo e eu acho muito bacana que vocês comprem essa DLC eu acho que a Microsoft está vendo porque o que a gente tinha quando lançou a Definitive Edition que era a versão definitiva de fato e eu acho que o que a Microsoft está vendo é que tem muita gente jogando tem muita gente voltando para o jogo então eles querem investir mesmo eu acho muito bacana eles inserirem para mim pode inserir a civilização que for para mim quanto mais melhor eu acho que está certo continuar atualizando continuar lançando conteúdo novo mapas novos civilizações novas campanhas novas eu acho que isso só demonstra que a Microsoft está dando uma atenção bem bacana para o Age of Empires 2 definitiva a atenção que o Age of Empires 2 merecia de fato então eu aconselho vocês a comprarem se você pretende comprar o Age of Empires 4 então aconselho que faça a pré-compra e já receba a DLC Dawn of the Dukes de brinde eu certamente comprarei então assim que lançar vocês verão vídeos aí de eu jogando com essas civilizações e é isso pessoal não se esqueça de inscrever-se no canal você que não é inscrito curta esse vídeo comente o que você acha o que você espera dessa nova DLC e até a próxima tchau